Galera, hoje todo mundo quer usar um smartwatch O que é um smartwatch? É aquele relógio inteligente Onde vocês vinculam redes sociais, a ligação, SMS Vocês fazem tudo pela pulseirinha inteligente, né? Um relógio que faz tudo o que o seu celular faz praticamente Vocês não precisam mais tirar o celular do seu bolso E quanto é que vai estar na loja Liquidawiki? Então galera, aí no site que tá mostrando pra vocês É isso mesmo, cara O valor desse relógio, ele varia de 300 a 500 reais E tá saindo hoje de graça, isso mesmo Vocês vão pagar apenas o frete Mas temos apenas 10 unidades para vocês estarem comprando Então adquirem, o link vai estar aqui o primeiro na descrição Comprem lá e depois me falem se é bom ou não Eu já tô usando o meu e cara, não me arrependo Então agora, bora pro vídeo Então galera, saiu agora uma notícia exclusiva Cara, é exclusiva mesmo Porque é matéria do Fantástico Vai sair ainda hoje No Fantástico é uma matéria completinha Porém, eu já peguei essa informação E já vim trazer pra vocês Porque é um negócio muito sério, velho Cara, o Steven Alves, o ex-marido de Najla Está sendo ameaçado Isso mesmo, cara Estão ameaçando o ex-marido dela Por conta do Neymar Por conta que se ele não jogar a Copa América Ele não vai viver É basicamente isso Cara, não saiu ainda completa a matéria Mas a gente já viu que a proporção que isso aqui está tomando, velho É uma proporção muito absurda, cara Muito absurda Porque imagina, velho Imagina, o cara é ex-marido da mulher O cara não tem mais praticamente nada a ver, velho Ele não tem nada a ver com a mulher Pode ter sido a cagada dela De ter armado tudo isso Se for o que a gente está imaginando, né Ou a cagada do Neymar De ter chamado ela Cara, ambos Se tiver Teve erro nessa história Óbvio que teve erro De qualquer um dos lados Mas, velho É dos dois lá, mano O que tem a ver o cara O ex-marido dela Por quê? Cara, a mídia é em fogueira, mano A mídia fica lá Querendo fazer perguntas pro cara Mano, não é com ele Que tem que ficar fazendo perguntas, velho É pro Neymar E pra Najla São os dois envolvidos do caso Só os dois sabem O passado deles não significa nada Porque passado é passado A vida deles era uma vida Agora cada um seguiu a sua E estão encarnando no pobre do rapaz aí Que é ex-marido da Najla Que mal ele sabe o que aconteceu realmente Mal o Brasil sabe Mal a Najla sabe, né, cara Porque a Najla está fazendo uma novela Uma novela que nem ela está acreditando Se ela escrever a novela, velho Vai ter Cara, vai ter muito furo Porque ela não está conseguindo Escrever o próprio A própria mentira, entendeu Que ela fala uma coisa Cara, e vem Vem gente já desmentindo Não, isso não aconteceu Ela fala outra coisa Não, isso não aconteceu Do tipo Como a gente falou no outro vídeo lá Que ela falou o caso De terem arrombado O apartamento dela E daí chegou a síndica e falou Não, ninguém arrombou nada Temos a câmera de segurança aqui Ninguém passou perto da tua casa A porta do teu apartamento estava aberta Sem nenhum sinal de arrombamento Nada, não tinha arrombamento no apartamento dela Daí foi a perícia lá fazer A leitura das impressões digitais Só encontraram as impressões digitais Dela e da empregada As duas únicas pessoas Que acessaram ao apartamento dela Foram as duas pessoas Que tinham realmente O acesso ao apartamento dela Então, inclusive Nisso daí Ela já pegou e falou Cara, ela já tinha mentido Que tinham arrombado o apartamento dela Tá, beleza Cara, e já tinham desmentido isso E o que ela fez Quando ela foi lá depor na polícia Ai, o restante do vídeo Da agressão Que ela agrediu o Neymar Mas ela falou que naquele vídeo O Neymar ainda continuou E foi pra cima dela Ela falou que o vídeo completo Tava no tablet Que foi roubado Quando arrombaram a casa dela Mano Por favor, cara Já tinham desmentido lá Que não tinham arrombado Ela vai lá e continua Ela mentira Falando que Não, cara Me roubaram Invadiram o apartamento Roubaram o meu tablet Cara É absurdo Outra, cara Se roubassem o tablet dela Mano Todo mundo tá sabendo essa história Todo Cara, até um cachorro, sabe Se eu perguntar pro meu cachorro Ele vai falar É, é verdade Tá acontecendo esses Esses lances aí Essas tretas do Neymar Cara, meu cachorro vai falar Todo mundo sabe Tipo Todo mundo Tá ligado Qualquer pessoa E se alguém roubou Roubou o apartamento dela Pegou o tablet dela Velho O cara Sabe que tem uma Uma mina de ouro na mão Entendeu? Porque Cara, ele pode vender Sei lá Mercado negro Sei lá, meu nome Pode vender por baixo dos panos Ele vai querer Ganhar uma grana Cara, se realmente Tivesse existido isso Mas não, velho É, basicamente Não existe isso E agora Tudo cai em conta Do ex-marido dela Agora os caras Tão querendo ameaçar O ex-marido dela Se o Neymar Não jogar a Copa América Nós vamos te matar Pelo amor de Deus O que os caras tem na cabeça O que o ex-marido dela tem a ver com o negócio Ele tá tentando ficar o mais em cima do muro possível Mas o que que acontece A imprensa não vê desse lado A imprensa quer ficar fuçando no maluco Quer ficar metendo o microfone nele Tá ligado? Quer 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 tirar tudo dele Daí tem o lance Dele Do Do Dos B.O. Que já aconteceu no passado Entre a Nájila E o ex-marido dela Coisas do passado Coisa entre eles Que o que que a mídia tá querendo fazer Já tá querendo Expor tudo isso aí Que já foi exposto Na verdade né Que ela Furou Furou ele com uma faca E não sei o que Mas caraca Coisas do passado E E saca Tipo Não precisa ficar falando com o ex-marido É com a Nájila o problema Entendeu? Tinha que deixar o cara em paz Porque vai acabar ferrando a vida do cara Apesar Já Já tá ferrada a vida da Da Nájila Que ela mesmo fez Acontecer isso né Porque Ela que fez toda essa história Ela que tá Tá querendo ir a fundo nisso Então ela tá pagando pelos atos Que ela mesmo Criou Então Ela deveria pagar E Apenas Ela E o que que ele tá O que que o coitado do ex-marido dela tá Tá sofrendo velho Não Merecia velho Não merecia Ele não merecia isso Porque Ele Ele realmente Ele tá sendo uma vítima Ele Tá sendo uma vítima nesse caso Que ele não tem nada a ver Ele não tem relacionamento mais com ela O único A única relação que eles têm É de O filho dele Passar na casa dele E ir pra casa dela E é só isso Eles não saem juntos Não tem Não tem mais um relacionamento Então Eu não vejo O motivo Da mídia Estar querendo Enfogueirar o cara E tá agora fazendo Com que ele é um vilão Tá sendo como um vilão No meio de um negócio Que não tem nada a ver Que se o Neymar Não jogar a Copa América Por que que seria A culpa dele velho Eu quero ver essa matéria completa Mas Cara Não tem cabimento Não tem cabimento Cara Não tem cabimento O que que os caras Tão fazendo velho Eles não tão olhando Pro 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 Não tão vendo Quem é Realmente A vilã Nessa história Ah velho Mas é complicado É muito complicado É um assunto delicado Sim é um assunto delicado Mas vamos ver Vai sair essa matéria completa A gente vai trazer aqui Eu vou analisar com vocês Porque com certeza Vai ser muito punk Mano Vai ser muito punk E vamos tentar Tirar dessa mente Das pessoas Que o ex-marido dela Tem alguma culpa Em alguma coisa A gente sabe Dentro de tudo Que a gente já sabe Dessa história Se alguém tem Alguma culpa Dentro do que A gente sabe Dentro Escutem O que eu estou falando Dentro do que A gente sabe E o que a gente Acha Porque certeza A gente não tem Nenhuma nessa vida Então Dentro do que A gente sabe Do que a gente Acha Pelos fatos A única culpada Aqui É A Najra Mas então Gurizada O vídeo vai ficando Por aqui Eu espero que vocês Estejam gostando Desse conteúdo Lembrando O canal Não é de fofoca Manos Não é só de fofoca Não é só de fofoca Pode ter fofoca? Sim Pode ter fofoca Mas é fofoca Quando é relacionado Ao futebol Então como o Neymar é do meio do futebol É o maior jogador É o maior jogador Aqui do Brasil Então a gente está trazendo Com muito ênfase Aqui Essa história Mas continue No canal Se inscreve Aí Porque manos Vai ter vídeo direto Direto do dia Tanto desse assunto Como também notícia De futebol em geral Mercado da bola Está vindo com tudo Vai estourar demais Esse mercado da bola E vamos ver Até onde vai Essa história do Neymar E até onde o Neymar Vai ir na verdade Vamos ver Se ele vai continuar Lá no PSG Ou se ele vai Para algum outro time Beleza galera Então é isso aí Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo E não se esqueçam De se inscrever De deixar o gostei Que ajuda demais O canal E manos Está rolando sorteio Da camisa do Brasil Do Neymar É obviamente Lá no meu Instagram O segundo link Aqui na descrição Vai lá Clica no link Entra no meu Instagram E segue Lá O meu perfil E segue as regras Para vocês estarem Participando Do sorteio Que eu vou fazer No dia 14 De junho Beleza Então é isso aí gurizada Forte abraço Falou Fui